É lá no bairro de Cruz das Armas, um desmantelho, é colchão, é tudo quanto não presta no mundo no meio da rua. Olha o que é que esses moradores estão sofrendo dessa rua aí. Vamos rodar o VT. O povo chamou... Jaterini chegou! Rua 4 de Outubro, no bairro de Cruz das Armas. Vem pra cá, Flávio, mostrar. Se o camarada quiser botar um computador, tem banca de computador. Se quiser um guardador de fralda e de menino, tem também. Tem telha, tem colchão. Olha, lixo aqui. É uma diversidade incrível. Tem também com esse lixo, rato, barato, escorpião, tudo quanto não presta com o mundo. E o povo chamou, já a Saline Marques chegou, pra tentar resolver essa situação. Já faz cinco meses que a gente chama a Elô, minha esposa, meu cunhado, os vizinhos, e não resolve nada. Falsada que não tem, tem que passar no meio da rua. É, os carros botaram esse colchão aqui no meio da rua, os carros sem conseguir passar, é muita coisa. Ninguém sabe como é que bota esse lixo aqui, quem é que bota, né? A população já não tá aguentando mais o que tá acontecendo. Aí já vai colocar aqui uma câmera, cobra, rato, barato, cobra entrando dentro de casa. Ela já encontrou uma cobra dentro do quarto dela, uma cascavel. Uma menina, tá repreendida em nome de Jesus. Como é teu nome? Elisângela. Elisângela, uma cascavel dentro de casa, mulher. Um filhote de cascavel, né? Pequenininho. Misericórdia. Devido a esse lixo, fora os ratos, né? Já liguei, né? Três vezes. Já ligou pra em Luí Lúcio Sabiano, não dá nem cartaz? Não, não dá. Dizem o quê? Só faz dizer que tá registrado e dá o protocolo e pronto. Minha gente não tem condição desse jeito. É verdade, é muita irresponsabilidade, sabe? Principalmente do pessoal que coloca lixo, né? E aqui os moradores é quem fica sofrendo com a situação. O povo só é chegando e despejando. O nome do senhor? É, a da Hilton. O povo só é chegando e despejando. Despejando, não quer nem saber se tem ninguém olhando. Só é chegando e botando. Tem gente que bota no meio da rua porque a gente tira e bota pra cima, não? O nome do senhor? É a Doniça. Vamos pedir a prefeitura de João Pessoa. Vamos juntar todo mundo aqui. Eu vou é treinar isso ao vivo aqui. É, ao vivo e a cor. Um, dois, três. Prefeitura de João Pessoa, ajuda a gente. Vamos lá. Prefeitura de João Pessoa. Ajuda a gente. Ajuda a gente. Ajuda a gente. Tira o lixo no meio da rua. No quarto. Assim, ó, de rápido. É, a prefeitura tem que ajudar mais a população também. E não jogar lixo aí. O pessoal me disse que vai colocar câmera na rua pra ninguém colocar mais lixo porque já não aguenta mais. Então, hein, Lu, por favor, dê uma passadinha lá. Lu, Fabiano, manda pro pessoal passar lá em Cruz das Armas pra ter essa situação aí. Já que os moradores vão vigiar a rua, agora vamos ajudar. Agora eu vou falar de coisa boa. Peraí, checa!